E essas medidas, segundo a presidenta, têm ajudado a gerar emprego e renda para os trabalhadores no campo. Saba mais na reportagem de Mara Kenup. Nesta área de dois hectares, no núcleo rural Pipiripal, na região de Fazenda Larga, em Goiás, o produtor Ailson planta milho, banana, laranja, abóbora, cria gado e tem uma estufa de hortaliças. A Ilson faz parte da Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Larga e é a associação que vende toda a produção de cerca de 80 associados que trabalham no sistema de agricultura familiar. Parte de tudo que está aqui é negociada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA. A gente vende um preço melhor, um preço justo, preço de mercado, e a gente sabe que é um dinheiro certo. Desde 2003, quando o programa foi criado, o governo já comprou mais de 2 bilhões de reais de alimentos produzidos pela agricultura familiar. São quase 200 mil trabalhadores atendidos pelo PAA. Os produtos adquiridos pelo governo são distribuídos a entidades sociais, cozinhas e restaurantes comunitários e para a formação de estoques para atender comunidades em caráter de emergência. Toda a produção precisa ser de qualidade. Por isso, a assistência técnica é fundamental. A assistência é importante porque, como dizem eles, não adianta você pegar o crédito e não saber desenvolver esse crédito. Porque o que aconteceu aqui quando eles chegaram aqui? Foram feitos vários cursos de vários ovos, em Maté, Senar, Sebrae. Então, quando eles captaram o recurso, porque eles conseguiram receber o recurso, eles já sabiam o que era que ia fazer. No começo foi muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Mas hoje a coisa melhorou bastante, 100%. Hoje está bom. O governo já investiu quase 2 bilhões de reais no programa. E para esse ano, pretende comprar cerca de 1 bilhão e meio de reais em alimentos. Uma boa notícia para a Ilson, que com a ajuda do PAA, já pôde garantir uma boa qualidade de vida para a família. Hoje a coisa melhorou bastante, 100%. Hoje está bom. Não tenho o que reclamar, não. O que você já conseguiu para a sua família hoje? Conforto, né? Casa, alimentação, estudo, né? Que é o mais importante e algumas coisas. Hoje a gente já não tem mais dificuldade, não.